E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Cities e Skylines E se vocês e senhores gostam dessa série, por favor não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, nunca para os seus amigos que surge mais mesmo aqui no canal E bem, lá vai a nossa cidadezinha de Curbatão, a gente resolvendo todos os problemas e pendências que ela teve, principalmente depois da explosão populacional Aqui a gente tá com 123 mil habitantes e aumentando, não é mesmo? E o esquema é o seguinte, no último episódio a gente resolveu o problema do lixo e realmente, cara, a gente resolveu de verdade Porque dá para ver que pararam completamente de reclamar sobre lixo na cidade, ainda bem O número de pessoas talvez internadas aí no hospital tenha reduzido, mas na verdade não, na verdade até aumentou, foi para 2822 E isso é preocupante, tá? Apesar de que a expectativa de vida da cidade aqui é 88 anos, né? Maravilhosamente excelente Lembrando que a aposentadoria é com 75 anos na nossa cidade, porque senão o tanto de ir aposentado na cidade ia desequilibrar bastante as coisas por aqui Mas ainda assim a gente tá realmente muito bem, tá? Nessa parte aí Principalmente depois que a gente resolveu o problema dos lixos que tava sim gerando pessoas doentes E provavelmente boa parte dessas pessoas que estão aí internadas, né? Doentes Provavelmente ainda é um resquício, tá? Do que tava rolando aqui na cidade Ou é apenas um resultado do aumento da população mesmo, né? Que vai ficar mais velho e eventualmente vai ter que ir pro hospital Inclusive vai rolar agora uma tempestade aqui Meu Deus, tá meio bugado aqui, né? O negócio Meu amigo, calma aí, meu filho, calma Tá, mas eu não sei aonde vai rolar Mas vai rolar uma tempestade seca em algum lugar E provavelmente vai destruir um monte de pós-transmissão E isso sempre me gera problemas, né? Um ponto que algumas pessoas nos comentários levantaram Vou comentar agora sobre essas paradas, tá? Muita gente me dá muita dica Desculpem que não dá pra aplicar tudo o tempo inteiro, tá? Eu sempre tento focar no objetivo e resolver ele De vez em quando eu faço episódios catando uns piolho que fica pra trás aí, né? Pra resolver Mas enfim, a gente aqui nessa região fez um complexo de saneamento básico Que envolve um centro de processamento e um negócio de água Aí o cara falou, pô, um centro de aquecimento de água do lado do esquema de lixo E isso até que faz sentido, cara Porque aqui no caso a gente tá aquecendo a água e não captando e tratando ela E dando ela atrás junto aqui com o complexo de processamento de lixo Que, aliás, gera energia que alimenta os aquecimentos de água Então faz total sentido, tá? É meio que uma cadeia fechada aqui Em que o próprio centro de processamento de lixo Abastece os aquecedores de água aqui Com a energia que eles precisam, tá? Então, tá de boa, tá? Relaxa E outra coisa, a gente não tá tratando nem captando água aqui, como eu disse, né? Outro ponto também É em relação a essa interseção Esse debate aqui é velho, tá? Essa interseção aqui é, ó Véia com força Isso aqui é Você não tem aqui nessa interseção, cara Uma maneira do malucão que tá vindo, subindo Dele virar aqui pro lado esquerdo E não tem mesmo não Se a gente for parar aqui pra analisar, galera Isso aqui eu já sabia desde os primeiros episódios da série, tá? O cara que tá vindo por aqui A única maneira A única saída que ele tem pra rodovia direta aqui, tá? É aqui, ó Ele vem aqui e sai aqui Daí a galera tava falando Pô, meu amigão É isso que tava causando esse trânsito ferrenho aqui Que você tava vendo Aquela fila gigante Essa fila aqui, ó e tal E não Não é não, tá? Porque se ele quiser Se ele quiser virar pra esquerda Ele segue Dá balão aqui na rotatória Coisa que vários caminhões e veículos fazem E vem pro lado esquerdo, tá? Então essa fila bizarra que tá rolando aqui É da burrice dos motoristas Sem o transporte manager funcionando mesmo Tanto que a pista tá limpa Tá vendo? Não tem nenhuma entrada fechada Não tem nada Literalmente nada Se você for ver Os caras tão usando a última faixa aqui à direita E eles tão, tipo, vindo aqui assim, ó Pra entrar aqui, ó Ao invés deles usarem as quatro pistas, mano A pista mais esquerda eles nem tão usando A de conversão aqui Pra vocês terem noção Então realmente não Não é, velho Essa doideira aqui é da IA mesmo, velho Pra ser bem sincero, tá? Agora Existe uma maneira de eu tentar melhorar a situação? Existe Na verdade eu já tava até tentando, tá? Que é colocando aqui, né? Algumas faixas de transição e tudo mais Eu até vou colocar aqui já Algumas faixas de transição Entre as outras faixas aqui também e tal É, pra ver se eu consigo melhorar O aproveitamento desse negócio, né? E, eita, nós Opa, você tá bem? Ê? Nossa O carro foi lá pro Não sei aonde, mano Tá, ok O cara meio que quebrou as regras de trânsito ali Mas agora talvez do jeito que eu fiz aqui Com as regrinhas de trânsito Melhore, tá? Aproveitamento das faixas Vamos ver, né? Mas a questão É que o trânsito aqui é pesado Então se a IA não funcionar 100% Vai ter treta mesmo, tá? Vai ter umas travadas E, enfim De qualquer forma É só ativar o transporte de manejo Que isso não vai acontecer Inclusive, na verdade Tá tendo um trânsito bem Bem pesado aqui, né? É, mas qual é que é Desse trânsito pesado aqui, meu parça? Por que que ele tá travando? Aí, ó Mais um problema Que só Deus passou Não, mentira Esse trânsito tá travado por outro motivo É pro lado de cá que ele tá travado Tá Realmente Não deixa de ser um problema Que não tá na minha alçada Olha pra você ver que legal, galera Esse trem Ele tá indo pra lá, tá? Tá indo nesse sentido Só que ele tá travado Ele só desistiu da vida e falou Eu não quero funcionar mais E aí eu te pergunto Por que? E eu te respondo Não sei Isso aí acaba travando tudo, cara E não é a primeira E nem vai ser a última vez Que isso acontece Quem tá acompanhando a série Mais tempo Sabe do que eu tô falando, né? Isso já rolou N vezes, tá? Inclusive é um trem de linha, tá? Ele tá vindo em tese aqui pro subúrbio Na verdade nem subúrbio Ele tá indo direto lá pra Pra nosso aeroporto Nosso terminal aeroportuário, tá? Então, enfim Não tem muito o que fazer, mano Eu vou ter que tirar esse trem daqui E torcer pro outro que tá vindo atrás Rodar tranquilo Vamos ver, ó Tirei o garotão Vamos ver se esse cara aqui vai andar Olha, ele já tá arrancando Se ele conseguir passar por aqui Já tá ótimo, né? Tá O garotão já embalou E... Também não passou Por quê? Porque aparentemente Existe uma feitiçaria aqui no meio, né? Sei lá Talvez esse nó aqui, ó Que tem aqui, mano Que eu nem sei porque Que esse nó existe, né? Cara Não tem o que fazer, mano É excluir E fazer o trecho de novo Assim como N vezes Eu já tive que fazer, tá? Diga-se de passagem Então Enfim O jogo tá salvando agora Refazendo o trecho Volta a funcionar Agora eu te pergunto Por que que ele funcionava antes E ele parou de funcionar do nada? Fica aí o mistério Pra gente tentar resolver, né? Eu não sei De verdade, mano Só esse aqui também não trava Não tá ótimo Mas não Acho que agora vai andar tranquilo, tá? De qualquer forma, galera A gente tá aqui hoje Nesse episódio Pra fazer Na verdade Eu tenho dois projetos aqui Pra fazer Mais rápido, tá? Um deles tá envolvido Com uma coisa Que a gente fez no último episódio também Que é Os helicópteros médicos, tá? Que é esses daqui Que a gente fez Esses galpões de helicópteros médicos Que inclusive Estão sendo utilizados Loucamente Talvez isso até explique também O porquê que a gente tem Tantas pessoas internadas Na cidade A galera tá conseguindo Aumentar o fluxo De passageiros chegando Apesar de que eu acho Que não responde muito Disso não Mas as duas coisas Que eu quero fazer É primeiro Trabalhar um pouco Nessas duas ilhas aqui Fazendo uma extensão Do polo turístico Da cidade A cidade não é turística Não vai ser turística Ver se a gente quiser Aqui, tá? A gente depende da indústria Pra manter o orçamento Da cidade Mas realmente Eu quero dar um jeito De trabalhar em cima Dessas duas ilhas E essas duas ilhas aqui Elas tão numa região Legal pra caramba Muita gente já me deu Ideia de falar Falando pra fazer Resort E outras coisas aqui E eu acho que Eu vou aderir A essa parada, tá? E o outro É um complexo De segurança Com uma penitenciária E os helicópteros Da polícia Esse eu já tô Querendo fazer Aqui, tá? Exatamente nessa ilha Zona aqui Que fica basicamente Entre o centro E o aeroporto Que a gente tem aqui E o subúrbio também, né? A vida dos pescadores Fica lá de cá Inclusive vila essa Que tá bem cheia, né? Agora já deu uma leve Enchida Ainda tem bastante Lote aí pra preencher Mas já deu uma leve Crescida aí, né? Uma leve não, né? Uma feroz crescida Então no final das contas Fazendo essas outras Essas duas paradas A gente já enche Essas ilhazinhas Que fica aqui E a gente já começa Também a integrar A ilha principal, né? Dessa parte principal Da cidade Com mais o subúrbio, né? Fica um negócio Mais visivelmente Até bonito, né? Porque não fica só Aquela rodovia gigante Vazia Conectando o centro Da cidade A um bairro distante, né? Então, enfim Eu imagino que o melhor Pra gente hoje Vai ser fazer A penitenciária E o complexo de segurança Porque isso já vai garantir Que a situação Da segurança Na cidade melhore E isso acaba Atraindo mais habitantes Também, tá? Ou pelo menos Evitando que alguns Vá embora, tá? Então, enfim A gente tem uma taxa de 6% Era 5% Até deu uma leve Pioradinha Mas nada absurdo Tá ainda muito bom E a gente tem uma capacidade Das cadeias Da cidade inteira Isso junta Nas celas Das delegacias, né? De 960 Porém, a gente tem Mais ou menos ali Um pouco menos Na verdade Do que a metade Cheia, tá? Ou seja Tá precisando de vaga? Não tá Mas a gente tem Uma penitenciária Pra poder levar Essa galera pra lá E já limpar As delegacias É uma coisa legal E prudente Além dos helicópteros Da polícia E eu dei sorte Que aparentemente A tempestade seca Tá caindo No meio do oceano Que bom, tá? Se fosse Onde fica as coisas Isso é chato pra caramba Então, o que eu vou fazer, galera? Vou esperar Essa bagaça acabar Né? Essa tempestade seca E Vou esperar a chuvinha Também passar Porque ninguém merece Ficar construindo Com essa chuva Caindo loucamente aí E muito estranho, né? Muito doido Na verdade Como no finalzinho Da série Vamos dizer assim Na reta final Começa a acontecer Vários desastres Tudo bem que Esses desastres Eles sempre rolaram Eu acho A questão é que Agora a gente tem Equipamentos que Identificam esses desastres Então agora a gente Sabe que eles estão rolando A gente não sabia Aí era um pouco complicado, né? Mas enfim A gente vai fazer Esse complexo aqui Então vou ter que fazer Várias mudanças Na entrada e tudo mais Trabalhar aqui no esqueminha Pra gente conseguir Entrar e tal Então já devo fazer Uma leve trabalhada Na nossa rodovia Isso se eu já não aproveitar Pra fazer uma trabalhada Aqui no resto Da rodovia aqui Pra já deixar Tinindo, tá? E com isso A gente vai bater no martelo E corrigindo problemas Que a gente já tinha que corrigir Tá bom? Então enfim Bora fazer essa parada E vamos ver como é que fica Bora lá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 fazer, tá? Não foi muito difícil, não. Já fiz até, inclusive, as faixas, né? Aí, olha, dá pra ver. Passei aí as ferrovias por cima, tá? Então a gente passa por baixo aqui e a gente tem essa faixa adjacente aqui, né? Tanto do lado de cá quanto do outro lado também, tá? E aí a gente tem aqui as nossas saídas com essas ruas de canteiro, que eu gosto bastante de usar, tá? Tanto aqui quanto do lado de cá também e aí dá acesso pros dois lados. Porém, você deve estar se perguntando, pô, se o cara tá vindo desse sentido pra lá ele pode entrar aqui, ele vai entrar aqui, vai entrar aqui, mas ele não consegue vir pra cá, né? Porque como é que ele vai vir pro lado de cá? E aí que entra nesse túnel que a gente tem aqui, né? Esse túnel, então, ele vai fazer a conexão entre esse lado e esse lado aqui, de forma que o cara que entrar aqui ele consegue vir aqui de boa, ele entra aqui e depois ele vai pra lá pelo nosso querido túnelzão brabo que passa aqui por baixo e sai aqui na frente. Acabou ficando até bonito, na verdade, esteticamente falando assim, de cima. Ficou uma interseção bem diferentona, né? Bem original. E tá aí, né? Mais uma interseção que eu construo do zero, né? Nessa cidade aqui, praticamente todas praticamente todas as interseções eu fiz do zero. E as mudanças que eu fiz na rodovia foram mais relacionadas às faixas mesmo, tá? Eu peguei aqui, já fui seguindo a rodovia e fui colocando as faixas todas aqui. Isso faz muita diferença na hora que você tá andando em primeira pessoa principalmente, né? Nível de detalhe, ok? Então eu fui colocando tudo aqui, olha, dá pra ver aqui na frente também que eu coloquei as faixas aqui também, ali também. E isso vai fazendo... Toda rodovia fica muito mais bonita até olhando de cima, né? Porque você já vê que tá tudo com as faixas de transição bonitinho e tal. Parece aquelas rodovias na zona cabulosa que parece uma pista de avião, né? E aqui também, tá? Acabei dando uma melhorada nessa região aqui, inclusive teve um incêndio aí, né? Que a gente fez no último episódio. Coloquei umas arvorezinhas aqui na frente, coloquei umas faixas aqui também, ó, como vocês podem ver, e ficou muito mais apresentável, né? Ficou muito mais apresentável agora a faixada desse complexo de saneamento aí que a gente tinha, tá? E com isso, então, a gente bate o martelo em um dos projetos que eu queria colocar aí que é essa ilha Zona Braba, a gente completou. Dicas de nomes pra esse complexo de segurança podem deixar aí nos comentários, tá? Já vou até marcar aqui isso aqui como um bairro. Eu quero até ver quantos empregos isso aqui gerou, mas no caso de empregos, a gente tá com o déficit de trabalhadores praticamente resolvido, viu, galera? Eu diria. A gente tem aqui um déficit de 5 mil trabalhadores, talvez um pouquinho mais e diminuindo. Então, realmente, tá? A gente tá caminhando aí pra solução definitiva desse problema aí, ou pelo menos eu espero que seja definitiva da falta de trabalhadores, tá? Montanha do Conde, o nome que eles deram pra essa região. Depois a gente vai ver como é que vai ser de fato, tá? Deixei as dicas. De qualquer forma, é isso. Vou encerrar isso por aqui, então. Se não gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal. Se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal. Próximo episódio, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar nessas duas ilhas aqui, tá? E eu já vou aproveitar que eu vou trabalhar nessas duas ilhas e provável que eu já vou pegar pra fazer outras coisas nessa orla aqui, quem sabe umas praias e tudo mais. Porque a gente sabe que se teve uma coisa que mudou totalmente a cara da cidade, foi quando a gente revitalizou a orla aqui, né? Da cidade, do centro e do subúrbio ali, mano. Isso faz toda a diferença, tá? Mas então é isso, meus senhores. Muito obrigado. Olha, até a próxima. Tamo junto. Tchau.